Olá, eu sou José Luiz, vamos aí para a nossa décima primeira aula de Excel. Na aula de hoje a gente vai aprender uma coisa muito bacana que se chama hiperlink. Os hiperlinks facilitam muito a nossa vida na hora de usar o Excel. Por exemplo, eu vou pular aqui a planilha 1, eu vou vir aqui na planilha 2 e vou criar aqui um cadastro. Então vai ter aqui nome, fone e endereço. Bom, vai ter essas três coisas aqui na minha lista. Vou selecionar, vou mesclar. Aí vou colocar aqui, cadastro clientes, por exemplo. Vou renomear aqui também a planilha. Vou colocar cad underline clientes. Vou facilitar aqui minha vida, vou copiar aqui. Vou criar uma nova planilha. Ctrl V para colar. Aqui eu vou colocar funcionários. Renomear, cad, underline, func. E mais um, né? Ctrl V. Opa. Seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser o cadastro fornecedores. Renomear, cad, underline, forn. Colocar forn. Bom, então eu tenho aqui três cadastros, tá? Agora, não vou deixar eles bonitinhos, não. Vou deixar eles assim mesmo. Só para você ver como é que funciona, né? Eu vou colocar aqui no cadastro de clientes. O... Quem, quem, quem eu vou colocar? Quem, quem? Vou colocar Dani. Vou colocar Dani. Azevedo. Você já sabe que quando ultrapassa aqui o limite é só dar dois cliques ali em cima. Aí vou colocar aqui um telefone. 30, 15, 25, 25. Rua das Armeixas. Bem criativo o nome, né? É... É... Vou copiar aqui. Vou... Selecionar e colar. Vou só mudar o nome da pessoa para ganhar tempo. Vou colocar aqui o Osvaldo. Selecionar. Seleciono. Contro C. Seleciono. Contro V. Aqui vai ser a... Cristina. Beleza. Tem aqui os três cadastros. Vou... Renomear esse aqui, ó. Vou chamar ele de... Sistema. Como que vai funcionar? Vou deixar ali Com bastante zoom aqui É... Eu vou inserir aqui Uma forma Deixa eu ver qual que eu vou pegar Vou pegar aqui um Um retângulo comum Vou colocar ele aqui até o H Escolher aqui uma cor Colocar esse Esse amarelo aqui mesmo É... Eu vou clicar aqui Nessa linha que divide O H Do I Eu vou segurar no CTRL No SHIFT E vou dar um clique para a direita Opa É aqui ó Desculpa Aqui ó CTRL SHIFT E tecla para a direita Ele vai selecionar todas as colunas Vou clicar com o botão direito aqui nelas E vou vir Nessa opção aqui que é Ocultar Aí ó Aí ele vai ocultar aqui as As outras Aqui embaixo Eu não preciso ocultar as linhas Mas caso eu quisesse né Clico aqui no 31 Que é o limite CTRL SHIFT Para baixo Botão direito Ocultar Não vou focar muito nesse Nesse detalhe aqui Tá É... Uma outra aula A gente vai falar aí Sobre como ocultar Desocultar Bom Agora eu vou inserir aqui Uma nova forma Como se fosse aqui O título do sistema Vou digitar aqui ó Opa É... Sistema Empresa Colocar aqui YouTube Não, não YouTube não Ah vai Pode ser o YouTube mesmo Então Esse aqui É o nome da empresa Colocar um Laranja Aqui ó Belezinha Vou deixar assim Agora eu vou Opa CTRL Z Vou inserir uma nova forma Vou colocar mais ou menos Desse tamanho Acho que vou deixar verde Mais ou menos assim CTRL C CTRL V CTRL V Porque eu tenho lá Três cadastros Então eu tenho que ter aqui Três botões Vou clicar aqui Vou renomear ele O nome dele é Cadastro Clientes Lembrando aqui Que Você pode vir aqui E trocar O tipo O tipo da fonte Eu não vou trocar agora Deixar assim O tamanho da letra Deixa eu ver 10 ficou pequeno 14 muito grande 12 Deixar aqui um tamanho 12 Alinhar E alinhar Olha lá Pra ficar bem no meio Belezinha Vou copiar aqui O cadastro Vou clicar aqui CTRL V É Agora Esse aqui Ah tá Eu não posso dar Contro V Tem que digitar mesmo Cadastro Funcionários Olha lá Vocês viram que Nesse caso aqui Ele ultrapassou o tamanho Então 11 ficou meio Meio grande O 10 coube Então vou ter que colocar 10 nesse aqui Também Pra ficar os dois iguais Só que nesse aqui Faltou né Centralizar Agora é o Cadastro Fornecedores É Se eu mandar centralizar Ele vai ficar assim É uma opção Caso você queira deixar Eu particularmente Não quero Então Vou tentar um tamanho 9 9 Deu certo Então vou colocar 9 Em todos Mas se eu aumentar o tamanho Também do botão Aqui né Aí cabe mais coisas Mas pra ganhar tempo Eu vou segurar no CTRL Vou clicar nos 3 Trazer eles mais aqui Pro meio E olha que bacana Agora o cara Vai abrir aqui Esse sistema Eu vou até Salvar ele aqui Salvar ele aqui Na minha área de trabalho Vou colocar Sistema Empresa Opa Bom Salvei né Agora eu vou Colocar o Hiperlink Eu vou vir aqui Com o botão direito Não pode ser em cima Da palavra Tem que ser bem no canto Do botão aqui Botão direito Eu vou vir aqui No Hiperlink No caso aqui No meu Tá escrito link Dá pra ir pra vários lugares Mas eu quero vir pra este documento Aí vai aparecer as planilhas Que estão criadas aqui Olha o CAD clientes Aqui ó Ok Botão direito aqui No funcionários Mesma coisa Link ou Hiperlink Cadfunck Botão direito aqui No fornecedores Link Cadform Bom Agora Como que funciona Tá vendo que a hora Que eu passo o mouse Eu mostro uma mãozinha Por exemplo Quero ir lá no cadastro De funcionários Se eu clicar aqui ó Olha aí ó Cadastro de funcionários Bacana né Porém Eu tô aqui Como que eu faço Pra voltar lá pro começo né Não dá né Ó Vou relembrar aqui ó Clico aqui na coluna Ctrl Shift Setinha do teclado Pra direita Botão direito Ocultar Eu quero deixar só isso aqui É Agora aqui pessoal Ah não Ctrl Z Fiz coisa errada Ctrl Shift Direito Ocultar Porque aqui ó Eu quero colocar Vamos lá de novo Ctrl Shift Certo pra direita Ocultar Aqui eu quero colocar um botão Então eu vou Mesclar aqui Toda essa coluna Vou inserir aqui uma nova forma E vou chamar aqui de Vou chamar de voltar Página inicial Vamos aumentar o tamanho Centraliza Centraliza Agora eu venho aqui com o botão direito Link ou hiperlink Colocar neste documento Eu quero que volte aqui pro sistema Vamos testar se está funcionando Acho que já posso testar Direto aqui ó Olha lá Voltei pra tela inicial do sistema Aí eu vou lá pro cadastro de funcionários Olha lá Cadastro de funcionários Quero voltar pro sistema Viu que bacana Aí eu vou ter que executar agora Essa mesma tarefa Nos outros Eu vou copiar aqui esse botão Vou vir aqui no cadastro de clientes Aumentar aqui Ctrl Shift Seta do teclado pra direita Botão direito Ocultar Clica no D Mescla E Ctrl V Só trazer ele mais pra baixo aqui E eu faço a mesma coisa lá né No cad form Momento Ctrl Shift Setinha pra direita Ocultar Mesclar Ctrl V Vamos ver se está funcionando tudo agora Então Quero ir no cadastro de clientes Quero voltar Quero ir no cadastro de funcionários Voltar Quero ir no cadastro de fornecedores Voltar Muito interessante né pessoal Você pode É claro Ah eu poderia usar as planilhas aqui Pode Né Mas as vezes você vai ter muita planilha ali E a gente sabe que o Excel Ele começa a esconder planilhas Mais antigas né E você tem que ficar ali na setinha Clicando né Até achar a planilha que você quer Então você pode deixar um botão Para sempre voltar Para aquela planilha principal Aquela planilha que você está sempre usando Você pode deixar um hiperlink nela né E colar esse botãozinho né Igual eu fiz aqui com o Com o voltar Você pode copiar ele E colar em todas as outras planilhas né Para toda vez você poder voltar Para a planilha principal Isso ajuda bastante Vamos fazer mais uma coisinha aqui Para vocês verem É Vamos supor que Eu quero acessar o site da empresa né Então Eu tenho que deixar um botão aqui Para acessar o site né É Vou vir aqui no inserir também Vou vir aqui em formas Vou colocar Mais um retângulo aqui Aí vou colocar aqui ó Acessar Site Não vou perder tempo aqui Ajeitando Só vou diminuir um pouco o tamanho né Beleza Então Eu vou Clicar com o botão direito aqui Vou vir aqui no link Agora Tem que ser aqui ó Página da web E aqui vai vir o endereço Http Dois pontos Barra barra Aí você vai colocar o endereço do site Vamos supor que eu quero acessar o google www.google.com Precisa colocar o Http Dois pontos Barra barra Precisa Ok Olha lá Se eu passar o mouse na mãozinha aqui já aparece Olha quando não é botão a mão não aparece Olha Mas quando é Ela aparece Olha lá Já apareceu até o endereço aqui na legenda Então vou clicar E olha aí ó Abriu o google Se eu precisar alterar o endereço Não quero mais A empresa mudou Vou vir aqui em remover Ou editar link né Então vou colocar aqui Um outro site Quero que acesse o Youtube .com Não youtube não Vamos colocar um site Que não seja da Da mesma empresa né Google youtube É a mesma empresa Vamos colocar aqui E agora hein Que site que eu posso usar Sem Sem ter nenhum problema né Com youtube Deu branco no site Pensando 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 Vou colocar aqui o da microsoft Vou colocar microsoft.com.br Vamos clicar E olha lá Acessamos o site da microsoft Bacana né Então vocês viram aqui que É Dá pra Acessar Arquivos Aliás Planilhas Dentro do arquivo Dá pra acessar um site Externo né Aliás Todo site aqui no caso Seria externo né Mas beleza É Eu posso acessar também Um outro arquivo Tá Por exemplo Eu vou vir aqui no Vou salvar esse arquivo né Eu vou vir agora aqui no salvar como E vou Salvar um novo Sistema empresa 2 Então Olha lá Sistema empresa 2 Agora eu não tô mais no principal Tô no 2 Aqui no 2 É Olha eu quero alterar a cor desse botão Eu seguro no botão control E clico nele Eu quero colocar aqui uma cor diferente Ou pegou o fundo junto Ah Vou trocar só a cor do fundo também Só de raiva Vamos pegar aqui Vamos colocar o preto Olha lá Vou Salvar Agora eu vou fechar Vou abrir aqui o sistema empresa Juntando isso Que você aprendeu aqui Com o que a gente aprendeu Nas outras aulas Dá pra você criar um sisteminha Bem bacana já hein Quem tá acompanhando as aulas aí Né Quem não tá acompanhando Eu vou deixar na descrição E as outras aulas Bom É Agora Eu vou colocar aqui um botão Pra acessar né Aquele arquivo 2 Colocar aqui Sistema 2 Não vou ficar perdendo tempo digitando agora né Que o vídeo já ficou longo Vou vir aqui no link É Eu quero criar um novo documento É Arquivos recentes Eu posso abrir aqui Algum arquivo Esse aqui por exemplo Que eu acabei de fazer Ok Olha lá A mãozinha já apareceu Vamos ver se vai aparecer Aquele com tela preta Se eu clicar aqui Olha aí Muito bacana né Eu posso colocar agora Nesse aqui também Pra ficar bem completo Eu vou colocar aqui Sistema Principal Lezinha Botão direito Link Arquivos recentes É Aqui Sistema empresa Lembrando pessoal Que vocês tem que criar uma pasta E salvar todos esses arquivos juntos Tá Se você trocar eles de lugar O botão para de funcionar Olha lá Sistema principal Sistema 2 Sistema principal Sistema 2 Bacana né Eu tenho certeza que dá Dá pra ir de um arquivo pro outro Porque as vezes você tem dois arquivos diferentes né E precisa ficar olhando uma coisa em um Pra fazer no outro né Então você já Consegue acessar um arquivo diferente Consegue acessar um site Consegue acessar planilhas Dentro do mesmo arquivo Ou seja Basicamente aqui né Você já aprendeu Quase tudo né Dessa parte de hiperlink né No caso né Já aprendeu aí quase tudo Ok Bom A gente vai ficando por aqui Que já deu aí muito tempo de aula né Espero que vocês aproveitem Esse conteúdo aqui Que ele é muito bacana Não esqueça do like Se inscrever no canal Que isso ajuda bastante a gente continuar Beleza Então é isso aí E valeu Música E valeu 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 Vamos lá.